Olá família, tudo bem com vocês? Ah, eu acho que eu vou até a cozinha, pegar um pouquinho de água, alguma coisa assim, tudo bem? Ah, querida, olha, como ele vai ser nosso filho, postiço, a gente precisa falar das regras da casa, sabe? Precisa esclarecer as regras. Ai, você tem razão, Martin, como ele vai ficar aqui um tempo com a gente, eu preciso mesmo explicar. Ei, Steve, será que você poderia vir aqui um pouquinho? Nós precisamos conversar. Ah, claro, sem problemas, o que vocês precisam falar? Ah, no último dia eu não consegui conversar com vocês. Sim, sim, é que você vai ficar uns dias aqui com a gente e nós temos que explicar pra você que as crianças aqui têm algumas regras. Por exemplo, os nossos filhos sempre arrumam um quarto quando eles se levantam, ok? Ah, sem problemas, eu faço isso sempre. Inclusive o quarto que eu estou dormindo está super arrumadinho. Eu já fiz isso desde ontem, eu não consigo ficar no quarto abacassado. Ah, eu duvido, duvido muito, eu vou lá ver isso agora mesmo. Nunca vi uma criança falando isso e nosso filho ainda. Ah, vou lá ver. Uh, uh, querida, querida, o que é isso? Olha, não pode ser. Ah, não acredito. Está tudo arrumado, tudo em ordem, tudo perfeito. Ah, eu não acredito, está tão bonitinho. Como pode, como pode? Está tudo tão arrumadinho assim. Olha, eu não gosto de ficar em bagunça, eu gosto de manter tudo arrumadinho, organizado. Nem a roupa eu deixei pra fora. Espero que tudo bem. Nossa, está ótimo. Ai, espero que ele seja um modelo ótimo pro Julian. Será que o quarto dele está arrumado também? Ai, ia ser demais se o Julian fizesse igual. Ah, não. Julian, que bagunça é essa aqui no seu quarto? Ah, até batata frita ele trouxe. Julian, quem deixa você comer batata frita no quarto? Você sabe que não pode comer no quarto, é só na cozinha. Ah, eu também acho muito nojento comer no quarto. Eu só gosto de comer na cozinha, porque senão fica muita migalha no quarto. É uma bagunça, não é mesmo? Ah, eu não gosto. Ah, querida, você ouviu isso? Você ouviu isso? É, ele é perfeito. Steve, você é perfeito. Ah, que saco. O quarto é meu, eu gosto dele assim bagunçado. Vocês são o quê? A polícia da limpeza? Que coisa mais chata. Não interessa, Julian. Pode arrumar o seu quarto agora mesmo. Por que você não vem aqui ver como está o quarto dele? Ah, tá bom. Poxa, Steve, você está dificultando a minha vida. Ai, Julian, não tenho culpa. Eu gosto de dizer as coisas arrumadas. Eu sou assim. Eu não posso fazer nada, me desculpa. Eu não sabia que ia te trazer problemas. Ah, que coisa mais chata. O que aconteceu aqui que ele arrumou? O super Steve arrumou o quarto. É, Steve, pode parar com isso. Você é muito certinho. Que coisa mais chata. É, por que você não se muda? É, Steve, é porque você está falando assim comigo. Você me chamou para passar um tempo aqui e agora está falando assim. Que coisa mais chata. Ah, eu gosto de ficar num lugar gostoso. Gosto de dormir num lugar limpo. Não gosto de bagunças e coisas fedidas. Bom, eu vou lá fazer alguma coisa para a gente comer. Ai, Julian, você podia ser um pouquinho igual ao seu amigo, não? Ah, ia ser ótimo. Ia ser um problema menos nessa vida, viu? Se o Julian pelo menos copiasse o amigo dele. Ah, ok, ok. Que coisa mais chata. Essa experiência com o Steve foi muito chata. Eu vou ligar agora mesmo para a mãe dele ir embora. Chamar ele para ir embora. E eu não quero mais nada dele aqui. Olha, eu quero outro tipo de irmão. Nada a ver esse irmão. Ó, o Steve está indo embora, tá? Ele já está com a mala pronta e tudo certo. Ei, pessoal. Fiz comida para a gente. Olha, fiz algumas tortas. Comprei melancias. Comeu o dinheiro da mesada. E também fiz o ovo frito que o papai gosta tanto. Ei, venha comer. Espero que eles gostem. Julian, vem aqui. Espero que ele me perdoe. Oh, querida, olha só. Ele fez até ovo frito. Ai, o ovo frito do jeito que eu gosto. Tão perfeito. Ah, que delícia. Olha, ainda tem uma torta. Ai, eu não acredito. Nossa, foi super fofo de você. Steve, muito obrigada. Julian, vem ver. Ah, o que que é? Ah, que interessante. Super Steve. Agora cozinhou. Julian, espero que você me perdoe. Olha, fiz umas coisinhas gostosas para a gente comer. O que você acha? Ah, eu acho que você é muito chato, cara. Você fica fazendo um padrão que não tem como seguir, sabe? Olha, é melhor você voltar para a sua casa. Você não pertence mais à minha família. Poxa, Julian, isso é muito chato de falar. Eu gosto muito do seu pai e da sua mãe. Ah, não. A Hannah foi embora. Agora a gente vai perder mais um filho, que é o Steve. Não, querida. O Steve, não. Eu gostei dele. Por favor, Steve. Não vá embora. Ele é ótimo. Não, não, não. Pode ir embora. Eu não quero mais essa experiência de ficar trocando de irmão. Pode ir embora. Eu estava muito mais em paz sem ele aqui. Ah, não. Ah, Julian, eu gostei daqui. Por favor. Não, pode ir. Já até liguei para a sua mãe. A sua mala está aqui. Ah, Julian, que horror. Eu não acredito que você está fazendo isso com o seu amigo. Ah, já voltei tudo para o normal. É melhor a Hannah voltar. Eu não quero esse tipo de irmão, não. Todo arrumadinho. E até cozinha. E faz ovo frito. Meu Deus, que criança gosta de ovo frito. Ah. Poxa, Julian, então eu vou indo. Eu não quero falar com você mais tão cedo, tá? Isso não é legal. Ah, eu também. Não quero mais saber de ser seu irmão. Talvez daqui a duas semanas. Mas não agora. Você cozinha, faz tudo certinho. Tá louco. Nunca vi uma criança assim. Ah, tá. Tchau para vocês, Julian. Credo, viu? E procure outro amigo. Tchau, família. Foi muito bom ver vocês. Papai e mamãe. Agora eu devo chamar vocês de Martin e Claudia. Adeus. Ah, não, querida. Ah, não. Por favor, o Steven, embora não. Ele era a criança perfeita, tão arrumadinho. Até cozinha ovo, ele cozinhava. Ah, finalmente esse menino foi embora. Que menino mais chato. Olá, cheguei. Ah, já chegou a minha nova irmã. Olá, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Ana Silva, nossa nova moradora daqui de casa. Minha nova irmã. Bom, você já sabe, né? Não é para você ser organizada, como eu te falei no telefone. Ah, tá bom. Ah, olá, tudo bem? Ah, que ideia mais louca é essa de pegar filhos adotivos. Olá, tudo bem? Nossa, a senhora é muito linda e parece ser muito inteligente. Ah, não, eu não quero outra pessoa. Eu quero o Steve. Querido, vamos ser educados. É uma nova criança que veio aqui para casa. Olha, vamos... Ela me chamou de super linda e inteligente. Ela é fofa demais. Olá, tudo bem? Você também deve ser o papai. Bom, posso ir para o meu quarto? Eu vou lá fazer um pouco de bagunça. Isso, isso que eu estava falando. Fazer um pouco de bagunça. Ah, que quarto lindo. É muito maravilhoso. Ah, que bom que você gostou. Bom, eu não sei se o Julian disse que aqui nós temos que arrumar as coisas. Ah, tá bom. Pode deixar. Bom, aqui é um lugar tão lindo que eu vou arrumar tudo. Ah, que bom. Parece ser uma criança educada também. Bom, eu espero que essa experiência acabe. Essa coisa de troca de filhos... Ah, ah, ah. Não, 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 não. Ah, eu quero o Steve de volta. Ele era muito educadinho, querida. Olha só, ele arrumava tudo. Onde que eu vou encontrar? Olá, querido mamãe e querido papai. Eu queria dizer que o Julian está a tarde toda jogando no tablet. O quê? Ele está jogando no tablet a tarde inteira. Ei, ei, ei. Eu estava no meu quarto fazendo lição de casa. Quem disse que eu estou no tablet? A sua irmã, Ana, acabou de dizer que você estava no tablet o tempo inteiro. Você sabe que não pode ficar o dia todo. Ei, qual que foi? Ah, é. Tinha que falar que você estava fazendo lição. Esqueci. Ah, não acredito. Julian, você pode esquecer esse tablet. Era para você ter falado que eu estava fazendo lição? É, eu sei. Eu me confundi. Eu falei que eu estava fazendo lição e você no tablet. Ah, eu cometi um pequeno erro. Me desculpe. Não, você está fora. Julian, você não pode ficar mandando as pessoas fora da família assim. Você convida e depois manda embora. Convida e manda embora. Ah, quer saber? Melhor ir embora mesmo. Vou ficar aguentando os lixos desse Julian. Não. Tchau para você, viu? Você é muito mais educado. Vou pegar as coisas no quarto e vou embora. Ah, eu prefiro a minha casa. Nada a ver esse negócio de troca de famílias. Horrível. Ai, Julian, não é assim que se faz. Era para você tratá-la como se fosse sua irmã. E não é porque ela estava fazendo o que você queria e que você tinha que maltratá-la. Ah, olha. Eu estou de saco cheio desse negócio de irmã. Para mim, eu não quero mais irmão nenhum. É melhor a Hannah nem voltar. Deixa ela ficar lá com a outra família. É melhor eu ficar quieto aqui e eu vou ficar lá próximo do meu quarto. Ai, que terrível. Nossa, que bagunça, viu? Ó, querida, quem mais é que vai vir agora, hein? Ai, eu não sou a princesa, Hannah. Ai, oi, filha. Tudo bem? Como foi na troca para outra casa? Estávamos com saudade de você. Ah, que bom que foi a Hannah que voltou. Ah, ela não é a melhor irmã do mundo, mas também não é a pior. E eu já estou acostumado com ela. Assim, eu sou só o filho bagunceiro. Só o filho bagunceiro. Obrigado.